Bom, pessoal, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Já deixa aí o seu comentário que vocês acharam. Nesse vídeo que vocês acharam dessa piada, né? Porque é o que parece. Um cara com a voz robotizada fazendo a denúncia por mortes de carpo. Será que eles vão proibir a gente comer peixe? Eu gosto muito de pesca esportiva. Inclusive, sábado agora eu vou pescar, né? Será que isso vai ser proibido também agora nesse governo? Pesca esportiva é proibido porque cura a boca dos peixinhos. É, pessoal, o mundo tá virando de perna pro ar. As pessoas estão borrificadas, né? Burras, não tem lógica. O ser humano, ele é a autoridade máxima sobre tudo. Sobre todos os animais e não os animais sobre nós, né? Não tem como um peixe comandar a gente. É impossível. TSE analisa a ação sobre o suposto abuso de poder e caixa 2 em Superlive de Lula. Acho que isso aí não vai dar em nada, mas já é alguma coisa, né? O Tribunal Superior Eleitoral TSE analisa uma ação em que a chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT é acusada de abuso de poder econômico e caixa 2 pela Superlive realizada em setembro do ano passado com a participação de artistas. Comenta aí se vocês acham que isso pode ajudar em alguma coisa, pode ter algum reviravolta e caçação da chapa do presidente Luiz Inácio da Silva. Eu acho muito difícil, né? Se no Senado tivesse tido outro resultado, até poderia gerar algum tumulto. E o digníssimo vai lá passar mais uma vergonha nos Estados Unidos com aquelas falas que eles têm que, vocês sabem, né? 30% de 30%, estocação de ar, entre outras. Lula viaja nessa quinta-feira aos Estados Unidos e terá agenda social e econômica com Joe Biden. E só pra desmascarar mais uma fake news, Michele Bolsonaro desmente esquerda e denuncia que... E denuncia que carpas do Planalto morreram na gestão Lula. Então vamos continuar aqui. A notícia é do Metrópolis. De acordo com Michele, foi solicitada a limpeza do espelho d'água em 30 de dezembro, pouco antes que ela e o então presidente Jair Bolsonaro, PL, deixarem a residência oficial. Abre aspas para Michele Bolsonaro. Expressei o desejo de que, se fosse possível, quando realizasse a limpeza do local, as moedas que repousavam no fundo fossem recolhidas e doadas a uma instituição de caridade que cuida de mais de 80 espécies. E escreveu a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Quem é os reis da fake news? Quem são? É eles, pessoal. É só que quando você compra, quando você consegue de alguma maneira fazer com que a mídia fale somente aquilo que você quer, se torna verdade. Então as falas de esquerda se tornam verdades e as falas da verdade acabam se tornando mentira. É aquela velha história em que a mentira vestiu as roupas da verdade e saiu por aí pregando mentiras. E ninguém quer ouvir a verdade nua e crua. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E aí Fiquem todos com Deus.